Deixando as preocupações para trás Olhando as ondas ao som do violão Deixando as preocupações para trás Melodias, poesia Melodias, poesia Melodias, poesia Melodias, poesia Deixando as preocupações para trás Olhando as ondas ao som do violão Deixando as preocupações para trás Melodias, poesia Deixando as preocupações para trás Olhando as ondas ao som do violão Deixando as preocupações para trás Melodias, poesia Melodias, poesia Melodias, poesia